Música Oi, eu sou Abraão, o carpinteiro do universo e quero comentar a respeito de algo muito antigo, muito conhecido em magia, mas no Brasil pouco comentado, pouco entendido e até pouco conhecido, que porém em breve nós estaremos ensinando num curso bastante completo. Eu não sou muçulmano, mas eu li o Alcorão da mesma forma que eu li a Bíblia em diversas versões, li a Torá, li o Bhagavad Gita e outros livros sagrados e diversos textos de muitas religiões. No Alcorão está escrito de várias formas que Deus primeiro criou os Dins do fogo e depois criou os homens da terra. Também está dito que Deus criou os Dins e os homens para que o servissem. Quem são os Dins? Os Dins são seres mágicos do fogo que existem, tem vida, eles tem uma vida social, eles se unem, se casam, procriam, morrem, só que eles têm um tempo de vida muito maior que o nosso. Eles têm poderes mágicos e eles gostam de residir dentro dos chamados vasos mágicos, que seriam joias, joias engantadas, algumas são chamadas de joias assombradas, pois os efeitos sobre quem usa já não são benéficos, mas maléficos. E também eles gostam da proximidade das pessoas e muitas vezes magos são tidos por eles como mestres. Existem os Dins positivos, os Dins negativos, os Dins que comportam-se como verdadeiros magos, outros que comportam-se mais ou menos como cães de estimação, tem muitas variedades. E além disso existem também outros tipos de seres, de entidades que também gostam de residir, fazer sua morada nos chamados vasos mágicos, que são desde garrafas, como vocês devem lembrar do filme Dini é um Gênio, também em lamparinas, com uma lâmpada de Aladim e outros tipos de objetos, como braceletes, como anéis e coisas assim. E nós estamos preparando um curso muito interessante que vai contar a verdade sobre isso e também ensinar para as pessoas como elas podem preparar e cuidar das suas próprias joias mágicas. Obrigado por sua atenção. Eu sou Abraão, Carpinteiro do Universo. Eu sou Abraão, Carpinteiro do Universo. Eu sou Abraão, Carpinteiro do Universo. A CIDADE NO BRASIL